Neste vídeo, vamos praticar a multiplicação de matrizes. Vamos determinar o produto, o resultado da multiplicação dessas duas matrizes. Vamos observar que essa primeira matriz aqui, ela possui duas linhas e duas colunas, portanto, ela é uma matriz do tipo 2x2, é uma matriz quadrada. Da mesma forma, essa segunda matriz, ela também é uma matriz 2x2, ela tem duas linhas e duas colunas. Lembrando que o produto de matrizes vai ser possível quando o número de colunas da primeira foi igual ao número de linhas da segunda. No caso, temos 2x2, portanto, o produto será possível. E o produto vai ser uma matriz que vai ter o número de linhas da primeira e o número de colunas da segunda. Então, neste caso, o produto também será uma matriz 2x2. Eu vou fazer aqui com bastante detalhe, vou deixar um bom espaço, mas na prática você já vai conseguir fazer com cálculo mental depois que ganhar uma certa experiência. E como é que a gente faz essa multiplicação de matrizes, professor? Veja só, a gente vai começar observando aqui. Temos a primeira linha e aqui nós temos a primeira coluna. A primeira linha da primeira matriz, a gente vai multiplicar os elementos respectivamente pelos elementos da primeira coluna da segunda matriz. E eu vou registrar aqui para que você possa acompanhar melhor, tá? Eu vou multiplicar 0 vezes 4. Professor, 0 vezes 4 é 0, eu sei. Mas eu vou deixar indicado aqui para você entender melhor, tá? E aí a gente vai adicionar a isso o produto de 1 vezes 2. Então, está aqui. 1 vezes 2, ok? Aí eu terminei essa parte, terminei. Eu vou multiplicar agora a primeira linha com a segunda coluna. Fazendo isso, eu vou obter o elemento que na matriz produto vai estar na primeira linha e na segunda coluna. Então, o que a gente vai ter? 0 vezes 7, eu vou anotar bem aqui. 0 vezes 7 mais 1 vezes 3, está bem aqui, está bem. 1 vezes 3. Terminei de multiplicar aqui a primeira linha com a primeira coluna e depois com a segunda coluna. Agora eu vou passar para a segunda linha aqui da minha primeira matriz, ok? Então, agora a gente vai trabalhar com essa linha e a gente vai começar multiplicando pelos elementos dessa coluna. Qual elemento aqui do produto a gente vai obter? Como nós estamos trabalhando aqui com a segunda linha e com a primeira coluna, vamos obter esse elemento aqui, que está na segunda linha e na primeira coluna. Veja só. 1 vezes 4, eu anoto bem aqui, mais, em seguida, 0 vezes 2. Aqui está. Pronto. Agora eu vou multiplicar essa segunda linha com essa segunda coluna. Segunda linha, segunda coluna, eu vou obter esse elemento bem aqui. Vamos lá, vamos fazer com calma. 1 vezes 7, eu vou anotar bem aqui, mais, em seguida, 0 vezes 3. Pronto. Agora eu vou só concluir. É claro que à medida que você for fazendo esses cálculos, você já pode ir registrando o resultado. Professor, por que você está fazendo passo a passo? Para ajudar quem está aprendendo agora, né? Então, temos aqui, ó, 0 vezes 0 é 0, e aqui sobrou apenas 1 vezes 2, que é 2. Em seguida, aqui eu tenho 0 vezes 7, que é 0, e em seguida, 1 vezes 3, que é 3. Agora, aqui embaixo, 1 vezes 4 é 4, 0 vezes 2 é 0, então fica 4 mais 0, que é 4. E, finalmente, 1 vezes 7 é 7, 0 vezes 3 é 0, então fica apenas 7 mesmo, bem aqui. E este é o produto da multiplicação dessas duas matrizes. Vamos determinar o produto da multiplicação dessas duas matrizes. Vamos começar observando o seguinte. Essa primeira matriz, ela tem 3 linhas e ela tem 1 coluna. Ela é do tipo 3 por 1. Agora, vamos observar essa segunda matriz. Ela tem 1 linha e ela tem 1, 2, 3, 4 colunas. Ela é do tipo 1 por 4. E aí, professor, a gente pode realizar esse produto de matrizes? Podemos, sim. Porque o número de colunas da primeira é igual ao número de linhas da segunda. Então, o produto poderá ser realizado. Além disso, o produto vai ser uma matriz do tipo 3 por 4. Porque o produto dessas matrizes, ele vai ter uma quantidade de linhas igual à quantidade de linhas da primeira matriz e uma quantidade de colunas igual à quantidade de colunas da segunda matriz. Então, eu já vou preparar aqui um esquema de uma matriz do tipo 3 por 4. Beleza! Agora, vamos começar a fazer o produto dessas matrizes. Eu vou fixar essa primeira linha e vamos fazer a multiplicação dela pelas colunas que aparecem na segunda matriz. E aí, eu vou encontrando os elementos dessa primeira linha aqui da matriz produto. Você vai entender. Por exemplo, eu vou começar multiplicando 1 vezes 3. E eu vou deixar indicado aqui para quem ainda está começando a aprender esse assunto. É claro, se você já tem experiência, você não vai deixar indicado assim. Você vai calcular logo. Mas, como eu estou explicando, eu vou deixar indicado. Fiz aqui 1 vezes 3 e daqui 1 vezes 3. Primeira linha, primeira coluna. Temos aqui o elemento que está na primeira linha, primeira coluna. Beleza! Agora, o que eu vou fazer? Fixei ainda a primeira linha aqui. Agora, eu vou multiplicar pela segunda coluna. O que eu vou ter? Primeira linha, segunda coluna. Primeira linha, segunda coluna. Eu vou ter 1 vezes 1. 1 vezes 1 é 1, professor. Eu sei. Mas, eu vou deixar indicado aqui mesmo assim. Ok? Agora, eu vou apagar aqui. E a gente segue com esse padrão. Eu vou multiplicar agora. Primeira linha, terceira coluna. Então, eu vou ter o resultado da primeira linha, terceira coluna. E, mais uma vez, eu vou ter 1 vezes 1, que eu vou anotar bem aqui. 1 vezes 1. Seguindo em frente, eu vou ter agora a primeira linha e quarta coluna. Primeira linha, quarta coluna. Eu vou ter esse elemento bem aqui. E você já está observando que vai ser 1 vezes 2. Aqui está. Ótimo! Muito bem! Terminamos com a primeira linha. Agora, a gente vai trabalhar com a segunda linha. A gente vai trabalhar com essa segunda linha da primeira matriz. Essa segunda linha é formada apenas pelo 2. E eu vou seguir multiplicando pelas colunas e vou obter os resultados que eu vou colocar aqui. Você vai entender. Então, vamos fazer o seguinte. Segunda linha, primeira coluna. Segunda linha, primeira coluna. Eu vou obter o elemento que vai ficar bem aqui. E qual vai ser esse elemento? Vai ser 2 vezes 3. Aqui está. 2 vezes 3. Seguindo em frente, eu passo para a próxima coluna. Então, agora, eu vou ter a multiplicação da segunda linha, segunda coluna. Segunda linha, segunda coluna vai ser esse elemento aqui. E ele vai ser igual a quanto? 2 vezes 1, que está bem aqui. Seguindo em frente com o mesmo padrão. Com muita paciência, né? Com muita paciência. Eu vou ter agora a multiplicação da segunda linha, terceira coluna. Segunda linha, terceira coluna vai ser esse elemento aqui. E você já deve estar observando que vai ser 2 vezes 1. De novo, aqui está. Próximo, vamos lá. Agora, a gente vai multiplicar segunda linha, quarta coluna. Segunda linha, quarta coluna. Vamos ter esse elemento aqui. E ele vai ser igual a quanto? 2 vezes 2, professor. Isso. Beleza. Muito fácil, na verdade. Terminei agora aqui com a segunda linha. E agora, eu vou passar a observar a terceira linha. Vamos multiplicar a terceira linha. Por essas colunas aqui, eu vou obter esses elementos aqui embaixo, ok? Eu vou começar fazendo o quê? Terceira linha, primeira coluna. Terceira linha, primeira coluna vai ser esse elemento aqui. E vai ser igual a quanto, hein? 3 vezes 3. Vamos colocar aqui. 3 vezes 3. Vamos ter agora 3 vezes 1. Vai aparecer aonde? Na terceira linha, segunda coluna. Terceira linha, segunda coluna. Eu vou ter 3 vezes 1, bem aqui. Agora, eu vou ter terceira linha, terceira coluna. Terceira linha, terceira coluna. Vai ser esse elemento aqui. 3 vezes 1, que eu vou deixar indicado bem aqui. E, finalmente, antes tarde do que nunca. Agora, eu vou ter terceira linha, quarta coluna. Eu vou ter, então, 3 vezes 2, que eu vou deixar indicado bem aqui. 3 vezes 2. E agora, a gente já tem tudo o que a gente precisa para escrever de forma mais simples o produto dessas matrizes. Nessa primeira linha, o que a gente tem? 1 vezes 3, que é 3. 1 vezes 1, que é 1. 1 vezes 1, que é 1. E 1 vezes 2, que é 2. Segunda linha. 2 vezes 3, que é 6. 2 vezes 1, que é 2. 2 vezes 1, que é 2. E 2 vezes 2, que é 4. Terceira linha. 3 vezes 3, que é 9. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 1, 3. E 3 vezes 2, 6. Observe que a matriz produto tem 3 linhas e 4 colunas. É uma matriz do tipo 3 por 4. Assim como a gente já havia comentado no início do vídeo. A matriz produto tem o número de linhas da primeira matriz e o número de colunas da segunda. Então, ela é do tipo 3 por 4. O produto foi possível. Por que o produto foi possível, professor? Porque o número de colunas da primeira foi igual ao número de linhas da segunda. No caso, a primeira tinha uma coluna e a segunda tinha uma linha. Então, o produto foi possível. Vamos determinar o produto, o resultado da multiplicação dessas duas matrizes. Observe que esta primeira matriz tem duas linhas e ela tem três colunas. Então, nós dizemos que ela é do tipo 2 por 3. Isso mesmo. Observe agora esta segunda matriz. Ela tem três linhas e ela tem duas colunas. Então, ela é do tipo 3 por 2. E aí, professor? Esse produto é possível de ser realizado? Vejamos, o número de colunas da primeira é 3 e o número de linhas da segunda também é 3. Então, o produto pode ser realizado. Nós podemos multiplicar matrizes quando o número de colunas da primeira matriz é igual ao número de linhas da segunda matriz. Ótimo! Mas, e aí, professor? Como é que vai ser o produto dessas duas matrizes? Ótima pergunta! Observe que a primeira matriz tem duas linhas e a segunda matriz tem duas colunas. Sendo assim, o produto será uma matriz do tipo 2 por 2. E a gente já pode até preparar aqui um esquema para ir preenchendo. Nós podemos afirmar com tranquilidade que a matriz produto será do tipo 2 por 2. Terá duas linhas e duas colunas. Agora, vamos determinar os seus elementos. O elemento que fica na linha 1, coluna 1, a gente multiplica a linha 1 da primeira com a coluna 1 da segunda. Eu falo assim, a gente multiplica, mas a gente multiplica ordenadamente e vai adicionando os resultados. Então, você vai entender. Na prática, fica mais fácil. Vejamos. Eu vou aqui selecionar a primeira linha e vou selecionar aqui a primeira coluna. A gente vai fazer multiplicações e adições. Você vai entender. Veja só. Uma vez 1 é 1. Aqui está. 5 vezes 2 é 10. Então, vai ficar 1 mais 10 aqui. Em seguida, 2 vezes menos 3, que é menos 6. Então, eu escrevo menos 6. Eu já vi que eu vou precisar de mais espaço. Eu vou expandir aqui um pouco. Eu já multipliquei a primeira linha com a primeira coluna. E agora, eu vou multiplicar a primeira linha ordenadamente com a segunda coluna. E eu vou obter o elemento que vai ficar bem aqui. Linha 1, coluna 2. Linha 1, coluna 2. Agora, a gente vai fazendo essas multiplicações com muito cuidado e anotando os resultados aqui. Veja como eu vou fazer. Uma vez menos 1 é menos 1. Aqui está. 5 vezes 3 é 15. Então, eu vou colocar mais 15. E, finalmente, 2 vezes 0 é 0. Eu vou colocar aqui mais 0 só para manter esse padrão, para você entender melhor. Ok? Agora, agora que nós já terminamos com a linha 1 e a coluna 2, eu vou trabalhar agora, veja só, com a linha 2 e a coluna 1. Então, fazendo isso, eu vou obter aqui o elemento que fica na linha 2 e na coluna 1. Bom, vamos lá. Linha 2, coluna 1. Eu vou ter, inicialmente, menos 1 vezes 1, menos 1. Depois, 4 vezes 2, 8. Então, eu coloco mais 8. E, em seguida, 7 vezes menos 3, menos 21. Eu vou anotar bem aqui. E, agora, a gente vai trabalhar com o quê? Linha 2, coluna 2. Eu vou obter o elemento que fica na linha 2 e na coluna 2. O elemento que vai ficar bem aqui. Vejamos. Menos 1 vezes menos 1 dá 1 positivo. Aqui está. Agora, 4 vezes 3 é 12. Então, eu escrevo mais 12. Finalmente, 7 vezes 0 é 0. Então, eu escrevo aqui mais 0. Beleza! E essa parte já terminou. Agora, eu vou expressar essa matriz produto de uma maneira mais compacta, fazendo esses cálculos aí, né? A matriz produto é do tipo 2 por 2. Qual é o elemento que fica na linha 1, coluna 1? É esse aqui, né? Quanto é que dá isso aqui? 1 mais 10, 11. 11 menos 6. 5. Aqui está. Em seguida, menos 1 mais 15, 14. 14 mais 0 é ainda 14. Aqui está. Próximo. Esse aqui. Menos 1 mais 8, 7. 7 menos 21 dá menos 14. Se você precisar, verifique. E, finalmente, 1 mais 12, 13. 13 mais 0 é ainda 13. E acabou. Este aqui é o produto da multiplicação dessas duas matrizes. Vamos calcular o produto da multiplicação dessas duas matrizes. Vamos começar observando que essa primeira matriz tem uma, duas linhas e ela tem uma, duas, três, quatro colunas. Então, ela é do tipo 2 por 4. Duas linhas e quatro colunas. Observe que a segunda matriz tem uma, duas, três, quatro linhas e ela tem uma, duas colunas. Então, ela é do tipo 4 por 2, quatro linhas e duas colunas. Isso significa que o produto pode ser realizado, já que o número de colunas da primeira é igual ao número de linhas da segunda. Nós só podemos multiplicar as matrizes quando o número de colunas da primeira é igual ao número de linhas da segunda. E o produto, professor? O produto, ele vai ter um número de linhas igual ao número de linhas da primeira e um número de colunas igual ao número de colunas da segunda. Então, a gente já pode dizer que o produto, ele vai ser uma matriz do tipo 2 por 2. Vamos fazer um esquema aqui para preparar a nossa multiplicação. Então, a gente vai fazer essa multiplicação já sabendo que a matriz produto é do tipo 2 por 2. E aí, professor, como proceder? Agora, a gente vai selecionar aqui a primeira linha e aqui a gente vai selecionar a primeira coluna. Veja só como eu vou operar. 1 vezes 1 é 1, eu escrevo aqui. Menos 1 vezes 2 é menos 2, aqui está. 5 vezes 3 é 15, então eu coloco aqui mais 15. 0 vezes 1 é 0, eu coloco então mais 0. Eu terminei com a linha 1 e a coluna 1, agora eu vou trabalhar com a linha 1 e a coluna 2. Veja só, linha 1, coluna 2. Vou obter o elemento que vai ficar bem aqui, na linha 1 e na coluna 2. Veja só como eu vou operar. 1 vezes 1 é 1, aqui está. Menos 1 vezes 1 é menos 1. 5 vezes 1 é 5, então eu escrevo mais 5. 0 vezes 1 é 0, então eu escrevo mais 0. Beleza, terminei aqui com a linha 1 e com a coluna 2. Agora eu vou fazer algo totalmente semelhante com a linha 2 e a coluna 1. Dessa maneira eu vou obter quem fica aqui, na linha 2, coluna 1. Linha 2, coluna 1. Acompanhe os cálculos. 2 vezes 1 é 2. 3 vezes 2 é 6, então eu escrevo mais 6. 7 vezes 3 é 21, então mais 21. 1 vezes 1 é 1, então mais 1. Agora, terminei com a linha 2, coluna 1. Vamos em seguida trabalhar com a linha 2, coluna 2. Trabalhando com a linha 2, coluna 2, eu vou obter esse elemento aqui, que fica na linha 2, coluna 2. Observe como eu vou fazer os cálculos. 2 vezes 1 é 2. 3 vezes 1 é 3. Então, coloco aqui mais 3. 7 vezes 1 é 7, então mais 7. E, finalmente, 1 vezes 1 é 1, então mais 1. E a gente já está muito perto de poder escrever a nossa matriz produto. Na verdade, a nossa matriz produto já é essa daqui, mas a gente vai escrever de uma forma mais simples. Basta para tanto que a gente realize esses cálculos aí. Acompanhe comigo com cálculo mental. 1 menos 2 é menos 1, menos 1 mais 15, 14. 14 mais 0 é ainda 14. Aqui está. Agora, 1 menos 1, 0. 0 mais 5, 5. 5 mais 0, ainda 5. Bem aqui. Próximo. 2 mais 6, 8. 8 mais 21, 29. 29 mais 1, 30. Aqui está. Finalmente, 2 mais 3, 5. 5 mais 7, 12. 12 mais 1, 13. Então, o nosso produto já está determinado. É essa matriz aqui do tipo 2 por 2. Está na hora de dizer que este vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele te ajudou e você quiser me ajudar de volta, deixe um comentário. Com uma carinha sorrindo, compartilhe o vídeo. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho